Quem passar pela BR-116 nas próximas semanas vai ver uma novidade. Dois postes híbridos com energia eólica e solar serão instalados em frente à praça do avião para iluminar um trecho da rodovia. O sistema é composto por quatro luminárias LED de 100 watts instaladas a 18 metros de altura, aerogerador de 3 mil watts e nove placas solares de 90 watts em formato circular. O projeto vai permitir a redução de gastos com iluminação pública, que por ano chegam a 234 mil reais, além de evitar a emissão de cerca de quatro toneladas de dióxido de carbono. O equipamento vai ficar em testes durante seis meses. O sistema inédito no país é uma parceria da Prefeitura de Canoas com o Grupo Barã. O termo de cooperação foi assinado no dia 5 de março. Porque essa energia é uma energia limpa que está aí e com isso nós estamos reduzindo, portanto, a emissão de CO2, nós estamos garantindo, portanto, mais qualidade de vida. Então, uma tecnologia nova, inovadora e que vai também proporcionar uma iluminação de melhor qualidade para a BR-116, o que presta mais segurança para o usuário. Obrigado. 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 Obrigado.